E aí jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo e estamos hoje com mais um vídeo Mais um vídeo de Sky Shopping no canal E esse vídeo a gente vai fazer uma farm de cacto Porque tipo, tudo precisa de cacto A primeira coisa que você tem que fazer é comprar cacto pra comprar seus carvões E com o carvão você começa a sua vida, sua história no Sky Shopping Então, eu separei alguns itens, mas antes de tudo Ó, eu quero saber o que vocês querem Vocês querem que eu faça no próximo episódio uma, um, um, sei lá, alguma coisa de amor, sabe? Pros animais fazerem amor, amor que eu falo tipo, amor carinhoso, sabe? Oi amor, não amor de coisa ruim, gente Ó, a mimosa precisa de um parceiro e lá tá cheio de bichos, vocês não tem noção, lá tá cheio, mano Sério, tá muito cheio de mob lá Ou vocês querem que eu explore o The End, não sei, o que vocês quiserem, vocês falem aí Eu fiz uma farm de pedras, se prisiona Mas primeiro, olha aqui ó, eu deixei os itens separados, até pra fazer essa picareta aqui É, eu dei uma minerada, então por isso que eu tenho esses itens, mano Tipo, eu minerei bastante, muito, muito mesmo Mas olha aqui ó, tá, foi só Eu gosto de deixar a porta fechada, tem marinha Tá aqui ó, você fica aqui, você pode deixar ficar Pera aí, você deixa ficar farmando aqui de uma boa Olha lá, legal né? Tipo, aí vai farmando pedra e vai tudo pro funil Isso aqui eu peguei a ideia do canal Dudlete, que também é o criador do mapa Tá pegando muita inspiração dele Mas eu espero que ele, tipo, acho que ele não vai reclamar de eu estar copiando nem nada Por estar fazendo uma farm de cacto no mesmo episódio que ele Mas é porque é assim que vai começar Por isso que eu perguntei se vocês querem que eu vou no The End ou uma farm de animal Porque ele fez a farm de animal no vídeo dele, eu não quero copiar Aqui tá, tipo, a nossa farmzinha de... Vai ser a nossa farm de cacto que eu vou fazer no episódio de hoje Eu separei um baú aqui E aqui vai ser a passagem que vai ter pro baú Tá bom, eu vou pegar o funil ali Já peguei o funil, os ingredientes, o balde d'água Vocês vão entender porque eu quero ver se vai de água agora, mano O balde de água é muito eficiente, tipo É o seguinte, eu vou pôr o funil aqui no meio É... aqui ó, eu ponho meio aqui assim Aí os itens tudo vai cair pro baú Quer ver? Vou fazer um teste pra vocês verem Olha lá, ó, ó, acho que o item vai cair aqui, ó, no baú Mano, eu sou burro agora, como que eu vou quebrar isso daqui, cara? Ah, mano, deixa a picareta ali, velho Já peguei outra picareta aqui, já vou lá quebrar aquele negócio lá Meu Deus, aqui ó, pronto, quebrei Agora, se liga, foi pro baú, tá ligado? Então, mano, é muito da hora, tipo, vai ser muito bom Aí, o que que eu tô pretendendo fazer? Pretendendo fazer uma água aqui Beleza É... eu acho que eu vou pôr uma aqui no meio também, ó Ó, galera, deu certo Aí eu coloco uma aqui no canto Aí, agora, tipo, se liga É... não vou jogar um item, vou me jogar Nossa, ai, caí Vamos ver... vai, tá indo devagar Tudo bem, é só colocar gelo que vai mais rápido Tá, não vai pro funil Eu acho que eu vou ter que fazer o mesmo esquema do outro lado Quer ver? Vou pegar mais água Aí, já peguei a água Beleza Agora, tipo, é muito fácil Agora eu vou pôr a mesma coisa do outro lado Se não for assim, eu olho no YouTube Se não for Mano, eu tô, tipo, eu tô me sentindo muito copiando Mas eu não tô copiando Olha lá Ai, beleza Falta mais água Falta mais água aqui Aê, cai direto pro funil Só que, peraí Hum... tem um voidzinho aqui, ó Tá, vou ter que pegar mais água Na moral Ficou sem pegar água Mano, eu juro que é a ótima vez que eu vou pegar essas águas Sério Não, acho que só duas dá Mano, eu não vou voltar aqui de novo, não Beleza, agora tá direto pro meio É, tá certinho agora Finalmente consegui Agora chegou a parte chata Só que eu não posso Eu preciso de... de terra Galera, já demoli tudo aqui Já até começou a nascer uns matinhos aqui já Tá vendo? Já tá até verde Só que pra que que eu peguei essas terras? Pra me colocar aí em cima da areia E pra me colocar os cactos Então tá aqui, aqui Ih, cadê a cerquinha? Cerquinha, cadê você? Galera, cerquinha é por aí Deixa eu procurar cerquinha Cerquinha tá aqui no meu inventário pra variar Tá, eu tenho só 12 cactos Mas eu acho que se eu deixar ficar aqui alguns minutos Vai nascer bastante Ai, meu Deus Como que eu vou ter que fazer isso aqui? Tá, vou pegar a terra aqui Não vou deixar na beiradinha, não Vou começar daqui, ó Tá, vou fazer uma linha todinha aqui, ó Vai ser desse esquema aqui, ó Fiz uma linha Aí, aqui eu vou quebrar Deixa eu quebrar com a... com o negócio Aqui eu quebro, aqui eu quebro Aqui eu quebro E... Aqui eu quebro Aí, aqui em cima põe a areia Peraí, deixa eu buscar a areia Cheguei a areia Agora é só levar lá pra baixo Prontinho, eu cheguei Agora eu tô percebendo que ficou, tipo, muito pequeno de espaço Eu pensei que tinha ficado espaçoso Mas... Nossa, ficou muito pequeno, não acredito Tá bom É bom que serve de base pra vocês Então vai... Deixa eu ver o que aconteceu que eu quebrar aqui Ainda não Aqui, ó Beleza, galera Agora é só quebrar aqui em cima Galera, eu já tirei tudo Tudo aqui do teto Eu aumentei Só que, tipo, se eu quebrar mais alguma coisa Eu consigo ver o outro lado do mundo Então Ó, aqui Por que que eu coloquei essas terras aqui em cima? Pra colocar essas portinhas Que... Por que que não tá dando pra pôr essas portinhas? Ai, mano Dá tudo errado Galera, acabei de ver que eu tava fazendo errado E meu irmão me mostrou É o seguinte Eu faço assim, ó Só que ela não cresce Então se eu abrir Se eu abrir ela assim, ó Ela funciona como meio bloquinho Se eu vou deixar aqui Vai que funciona, sabe? Eu já mostro pra vocês como é que funciona Só que é só Eu repetir esse processo um monte de vezes Que vai funcionar Mas eu coloquei errado Mas eu acho que não muda nada se eu coloquei errado Tipo Só se você for aquele cara Nossa, tá feio Mas tipo Não tô nem aí se tiver feio e tal Ó Aqui agora eu coloco Eu vou soltar o espaço Coloca... Aí tipo Quebra aquilo ali E eu vou repetir isso aqui várias vezes Até completar esse quadrado Galera Terminar uma farm de cacto Lembrando que tipo É muito deparar essa farm É só pra me conseguir os primeiros recursos Por exemplo Eu abro o inventário Aí eu posso sair do jogo Editar meus vídeos E deixar ele ficar Enquanto isso vai nascendo Tipo Cresce aqui, ó E tipo Isso aqui funciona como se tivesse um bloco aqui no meio Aí não tem nada de baixo Tipo O cacto não permite que nada fique perto dele Vamos ver se a nossa farm já foi ficar Foi Muito Muito bom Já pegou muita terra Essas terras É porque eu tava fazendo a farm Mas vai funcionar no seguinte Vai dropar o item Vai cair Vai escorregar até lá embaixo Não funcionou Mas é porque aqui tem um vacuzinho Tá ligado? E é só pra um balde de água Aí ele vai descer até no funil E do funil eu pego o item aqui embaixo Que vai cair no baú E é assim que vai funcionar essa farm É... A farm de pedra Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona Mas a farm de cacto está pronta A mini farm, né? Só pra me deixar ficar farmando Galera, eu também percebi que só nasce mob ali, mano Ali no D&D Olha ali que tanto de mob que tem ali Só nasce ali Eu não sei porquê Também não entendi Mas... Aqui, ó O nosso negócio de... De... De fogo e água Esqueci como é que chama Tá 3x3 Também tá igual do... 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 Tá tudo igual, mano Nunca vi Ai, meu Deus Esses inimigos vão me matar Eu não tenho nada Ai, sai, sai, sai daqui Sai daqui Ah Fugi Ai, não consigo dormir Porque tem moço por perto Legal Morre, idiota Idiota, idiota E a farm de... De fogo Funciona assim, ó De fogo não, de pedra Eu fico parado aqui Eu coloco uma gominha no mouse Ai, eu fico assim, ó Ai, vai ficar assim, ó Eternamente Se liga Pronto Deu pra vocês terem uma noção Ai, tá Onde que que é esses itens, Paulo? Ó, seguinte Cai aqui, ó, mano Ó Os itens caem tudo aqui Vai de funil, funil Eu coloquei 3 funil ali E cai tudo pra cá E tipo, em 1 segundo É muito rápido É muito fácil E eu tô doido pra comprar Aquelas picareta full x, mano Vai ficar muito da hora Pra quem não sabe Full x é 10 Não sei Eu acho que todo mundo já sabe isso Todo mundo já estudou o número humano Mas eu acho que é isso No episódio de hoje A gente fez a farm de cacto É No próximo episódio Eu tô pensando fazer É Fazer os bichinhos Sei lá Acasalar Acho que é assim que fala Vou fazer os bichinhos tudo acasalar Ou então Ou então Vou no Dend Não sei se você escolhe Acasalar a mimosa Ou ir pro Dend O que que vocês acham De ter um mimoso aqui também, gente? Vai ser da hora Então, galera É isso o vídeo É Um abraço a todos Falou E fui Tchau 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 Tchau